Oi gente, como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo na paz? Eu espero que sim! Hoje eu quero mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz quarta-feira. Eu fui lá no Recife, no centro do Recife, fazer algumas comprinhas com a minha mãe e eu trouxe pra casa algumas coisas. Eu mostrei lá no Instagram algumas coisas que eu comprei, algumas lojas que eu estava, então se você ainda não me segue no Insta e quer dicas de compras e locais onde eu faço algumas comprinhas, dá uma olhada lá no Instagram também. Eu vou deixar aí pra você me seguir no Insta. Então, as compras que eu fiz foi votada pra esse lado rústico. As pessoas que me seguem aqui sabem que eu gosto dessa pegada mais rústica, mais praiana, mais borro. Então, foi as comprinhas votadas pra esse tipo de decoração. Porque aqui no canal tem plantinhas, tem dicas, tem decoração, tem faça você mesma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Gente, toda vez que vocês fizerem algumas comprinhas, tanto pra você quanto para o lar, eu te aconselho, eu te encorajo a você passar pra frente algumas coisas que você já tem em casa e não vai usar mais. Se você compra pratos, dá uma olhada nos pratos que você tem. Se são muitos, passa pra frente pra alguém. Se onde você mora tem aí um brechó, um bazar, um local de doações, vai até esses lugares e leva. Caso não tenha, procura saber quem está precisando. Às vezes tem pessoas tão próximas que estão precisando, na vizinhança, na família. Enfim, você pode estar aí passando pra outras pessoas. Aqui onde eu moro, tem muitas pessoas que são cicláveis. Então, eu sempre faço essa triagem depois que eu compro uma roupa, depois que eu compro alguma coisa aqui pra casa. E passa pra essas pessoas que estão precisando no momento. Então, eu te aconselho, eu te encorajo a também estar fazendo isso. Porque você vai estar aí desentulhando as coisas dentro de casa. E mais do importante do que isso, é passando pra alguém que está precisando. Combinado? Você gosta dessa pegada, né? Rústica. Eu acredito que vocês vão gostar das comprinhas, desses achadinhos que eu fiz. Dá uma olhada aí no vídeo, se você gostar do conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostar do conteúdo, você, por favor, se inscreve no canal. Deixa aí o teu like. Compartilha com pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E ativa o sininho das notificações. Bora pro vídeo? Tem umas coisinhas bem legais, gente. Vocês vão gostar. Bora? Fui! Tchau, gente! Pronto, vou mostrar pra vocês as comprinhas que fiz aqui para o lar. Olha só as tigelinhas, coisa mais fofa, todas de porcelana. Eu comprei elas por 16 reais, são bem pesadas. Comprei pra colocar caldo, sopa, às vezes fazer uma farofinha, botar uma salada. Achei elas lindas e achei, assim, super achadinhos. Pela beleza, pelo produto ser tão bom. Achei muito legal. Também aproveitei e comprei esses pratinhos. Que eu achei lindo. Olha só, gente. Como eles são lindos. Estou numa dúvida, porque eu tô pretendendo fazer aqui uma parede de pratos. Então, já comecei a comprar pra ir guardando. E as tigelinhas vou estar usando. Ainda tem essa aqui, a amarelinha. Aí pode estar colocando na mesa, com algumas... Com a salada, com o arrozinho. Porque elas são fundas, dá, assim, pra comer duas pessoas. Como aqui em casa são dois, aí eu comprei pra estar fazendo, assim, uma mesa, assim, bem bonitinha. Aqui pra dentro de casa. Aí coloca o feijão, coloca o arroz, coloca aí uma farofa, uma salada. Muito lindo. Gente, eu mostrei todas as comprinhas. Onde foi que eu comprei? Lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram, quando eu tava comprando, eu mostrei as lojas também que foram feitas as comprinhas. Comprei essa prateleira aqui, que ela é bem versátil. Ela dá pra ser usada no banheiro, no quarto, pra colocar maquiagem. Pode colocar na cozinha xícaras, copos. Você pode colocar aí produtos de higiene pessoal no banheiro. É um tipo um organizador. Eles são bem resistentes. É de aço. E eu achei, assim, muito bonito. E também vai ser bem funcional aqui em casa. Como eu falo pra vocês, eu gosto muito de comprar coisas, né? Quando eu vou comprar, eu tento fazer as comprinhas pensando na funcionalidade, né? E aqui, essas prateleiras, dá pra ser utilizada de várias formas, como eu falei pra vocês. Eu gostei bastante. No próximo vídeo, onde eu vou estar colocando essas coisas, comprei... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu comprei essa mesinha aqui. Tcharam! Que eu pretendo fazer não só uma decoração com ela. Ela vai ter uma função. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu posso usar essa mesinha aqui, ó. De várias formas. Tanto na decoração, quanto na cozinha. E eu confesso que eu tenho muita vontade, futuramente, de comprar esse conjuntinho. Na verdade, né? Aquelas de reais, né? Aquelas que são de jardim. De ferro. Gente, aquilo ali é o meu sonho de consumo aqui pra dentro de casa. Aquelas que são bem caras. Mas eu acho ela perfeita. Eu só não sei se são tão confortáveis assim. Mas eu acho elas lindas. Aí tem esse conjuntinho. Eu comprei lá na tacada dos presentes. A cadeira foi seis reais, se eu não tô enganada. E a mesinha foi dez. E eu vou mostrar pra vocês como elas vão ficar. Mas olha só que fofo. Não lembra mesmo aquela mesinha de jardim? Na verdade, é uma mesinha de jardim de miniatura. E eu vou mostrar pra vocês como eu vou estar utilizando elas também, né? Outra coisinha que eu quero mostrar. Olha só. Tava de olho nessas garrafinhas pra colocar detergente, sabonete, líquido, álcool. E eu achei tão linda, gente. Elas são de vidro. Ó, tem essa. E também tenho essa daqui, sabão. E eu achei tão linda. Tá precisando que o meu negocinho de colocar detergente tá bem feinho, de plástico. E quando eu vi esse de vidro, eu gostei muito. Porque eu gosto muito dessa cor. E gosto muito de quando é de vidro. Que tem aí uma permanência bem maior. Se tiver cuidado, fica aí por muito tempo. Aí eu comprei esses dois. Lá na tacada dos presentes. Aqui no Recife. Se você quiser saber de preço, deixa aí nos comentários que eu coloco pra vocês. Outra coisinha que eu comprei. Foi essa lanterna. Olha que linda, gente. Eu tava querendo muito uma lanterna dessa. Mas que tivesse aí a vela permanente. E essa tem. E é de pilha. Essas pilhas normais. Olha só. Como ela é linda. Uma coisa que aconteceu é que não veio com essa alça. Esqueceram de colocar. Eu acredito que a alça seria desse mesmo material aqui. De aço. Esqueceram. Então, improvisei. Fiz essa alcinha. E deu super certo. Ficou bem resistente. Ficou bem... Aprovei. Essa alcinha que eu fiz. Como eu gosto de coisa com palha. E aqui em casa tem muita decoração com palha. Acho que super combinou. E conversou entre si, né? Com os materiais aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, é tão lindo. Eu tava com tanta vontade de ter essa lanterna. Que as lanternas que eu tenho aqui, a maioria eu que fiz. E eu gosto bastante. Mas eu gosto muito de deixar aquela luzinha no decorrer da noite. Em alguns ambientes. Eu gosto muito do efeito de aconchego que ela traz na decoração, no ambiente. Muito linda. Deixa eu mostrar esses copinhos que eu comprei. Pra fazer um conjuntinho com as xícaras que eu tenho. Eu tenho as xícaras dessa mesma cor. E os copinhos... Cada um foi 10 reais. São de porcelana. E a coisa mais fofa. Sabe o que eu tava pensando? Esses copinhos são tão versáteis, gente. Se você pegar aquelas garrafinhas. Sabe o que é de presente? Se você tiver a garrafinha de suco de uva. Compra só um copinho. E você vai fazer isso, ó. Deixa eu mostrar. Faz de conta que aqui é aquela garrafinha. Você vai fazer só isso, ó. Olha como parece. Parece muito. Aí você fica com a moranga. Porque... É bem... Aí... Sem nenhum problema. Usando só um copinho de 10 reais. Aí eu peguei o 4 nessa caixinha. Comprei essa cestinha de madeira. Foi 10 reais. E aí você pode estar usando ela de várias formas. Você pode estar colocando papel higiênico no banheiro. Você pode colocar, ó. Colares. Fazer tipo bijuterias. Colocar suas bijuterias dentro dela. Você pode estar colocando na cozinha. Fazendo um enfeite na cozinha. Usando essa. Esse cachotinho. Olha só. Então... Dá pra fazer. Dá pra usar de várias formas. Você pode colocar plantinhas. Aquelas miniaturas. Esses colares, gente. Tô super apaixonada. Comprei também. Olha o valor. E eu gostei muito. Porque é como se fosse... Não é de plástico. É como se fosse uma porcelana. Uma pedra. Eu não sei o nome do material. Se você souber. Deixa aí pra mim. Porque eu não conheço esse material. Assim. O nome específico dele. Mas eu gostei muito. Porque... Esses colares, quando são de pedrinhas. Eles são bem caros. E eu comprei nessa promoção. E as cores são muito bonitas. Tinha lá várias cores e modelos. E eu me apaixonei por esses. Já usei um ontem. Olha esse azul. Coisa linda. Tem esse pingente aqui. Nesse azul. Deixa eu tirar aqui. Tem esse pingente. Do mesmo material. E aqui... Tem o... A alcinha, né? Do colar. Você pode fazer aí o tamanho. Deixar do tamanho que você quiser. Ele regula do tamanho que você quiser. E eu achei assim. Um achado. De um material assim. Perfeito. Que quem gosta sabe. Que esse material ali. Não é barato. Pelo menos por aqui não é. E... Tem esse verdinho. Que é de outro modelo. No mesmo modelo. No mesmo modelo. Na mesma pedrinha. Só que é um modelo diferente, ó. É como se fosse dois. Olha que perfeição. Que lindo. Eu super... Super aproveitei esse daqui. Que também é de pedrinhas. Eu acho que ele passa por um tingimento. Porque eu já vi essas pedrinhas na praia. Só que eu já vi transparente. Muito lindo. Também comprei no mesmo dia. E... Voltando aqui pra caixinha. Você pode estar usando dessas formas que eu te falei. Você pode colocar aí temperinhos. Garrafinhas de temperinhos. Gente. Parece ser tão... É... Só uma caixinha. Só um cachotinho. E você pode estar aí... Usando de várias formas. Gostaram? Não saiu da ideia de ter um cachotinho desse pra você colocar o que você quiser. Você pode colocar aqui os ovos. Cebola. Alho. Deixar na sua cozinha arrumadinho. Se você gosta dessa decoração rústica. Acho que você vai gostar bastante. Agora... Já tá acabando. Eu comprei esses pirilicados aqui. Esses pingentes. Que eu quero fazer aqui. Colocar próximo da janela. Que eu acho tão lindo quando fica refletindo. O sol. Fica... Dá um efeito tão bonito. Aí eu comprei esses três. Pra fazer aqui. Usar esses pingentes. Na janela. E eu vou mostrar pra vocês. Como vai ficar tão lindo. Tá acabando as comprinhas. Mas... Olha só que maravilha essa bandeja. Que imita aí madeira. Ela é de plástico. Um plástico assim, gente. Bem resistente. Um plástico bem pesado. Eu comprei essa bandeja. Por 20 reais. Tinha várias estampas. E eu gostei muito dessa. E eu vou tá mostrando pra vocês. Como é que eu vou utilizá-la. Aqui em casa. E por último. O meu cachepô. Olha que lindo. Olha só. Você pode usar pra colocar roupa. Você pode tá colocando aí. Brinquedo das crianças. Você pode colocar plantinhas. Você pode tá usando como lixeiro. Uma lixeira. Agora é grande, tá? Ela tem, ó. Uns três palmos. É alta. E eu usei bastante. Ela foi 40 reais. E muito bem feito. O trabalho, assim. O trançado. Fizeram um acabamento muito perfeito. E já vem invernizado. Lindo, né, gente? Gente. Pra finalizar, eu comprei esses dois potinhos de geleia. Essa geleia é bem carinha por aqui. Aí tem um lugar aqui. Uma loja de artesanato no centro do Recife. Uma das, né? Que tem várias. Que vende os potinhos. Vende tanto garrafa quanto potes. Mas você encontra lá garrafas bem diferentes. Potinhos também bem diferentes. E eu comprei esses potinhos por três reais. E você pode fazer luminária com ela. Porque ela já tem uma alcinha. Você pode colocar seus temperinhos. Coloral, páprica. E já vem com a tampinha. Você pode pintar a tampinha. Você pode deixar aí no banheiro com algodão. Cotonetes. E eu acho muito fofo. Esses potinhos que parecem uma panelinha. E fica mais fácil comprar o potinho. A respeito de custo-benefício. Pra quem não gosta de geleia. Você comprar o potinho. Em vez de comprar a geleia. Que vem nesses potinhos. Porque a geleia é bem carinha. E o potinho sai por três reais. Legal, né gente? Então, as comprinhas foram essas. Coloca aí pra mim. Qual comprinha você achou legal? Se eu esqueci de falar o preço. Você tem... Você quer saber o preço das coisas? Também. Coloca no comentário que eu falo o preço pra vocês. Qual dessas coisas você mais gostou? Você acha que foi... A referente aos preços que eu mostrei pra vocês. Foram legais? Tá parecido com a cidade aí? Do lugar que vocês moram? Eu espero muito que vocês tenham gostado desses achadinhos. Dessas comprinhas para o lar. E a gente se vê no próximo vídeo. Mostrando como eu vou colocá-las. Essas comprinhas na decoração. Forte abraço. Não esquece. Se você gosta de um conteúdo rústico. Se você gosta de ideias, de comprinhas, de dicas. Plantinhas sem complicação. Deixa aí. O teu like. Se você não é inscrito. Se inscreve. Compartilha. Com outras pessoas. E ativa o sininho das notificações. Pra quando eu colocar um vídeo. O YouTube enviar pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Fui!